Atletico E a camisa rubro-negra Só se veste por amor Vamos marchar sempre cantando O hino do furacão E o peito ostentando A faixa de campeã Atletico, Atletico Conhecemos teu valor E a camisa rubro-negra Só se veste por amor E a camisa rubro-negra Só se veste por amor O coração atleticano Estará sempre voltado Para os feitos do presente E as glórias do passado Atletico Atletico Conhecemos teu valor E a camisa rubro-negra Só se veste por amor E a camisa rubro-negra Só se veste por amor A tradição rubro-negra E a camisa rubro-negra E a camisa rubro-negra Só se veste por amor Só se veste por amor E a camisa rubro-negra